Salve família, estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, canal da mãezinha Raissa Oliveira Oficial E já digo logo, se você não é inscrito já se inscreve no meu canal Me acompanha também no Instagram, vamos bater 500 mil lá, aguardo vocês Hoje estou com ela, maravilhosa, se apresenta amiga aqui no meu canal Minha bicha fala inglês Olha, o vídeo de hoje é o seguinte, temos um convidado aqui na casa, que é Marcelo Beboy É o cara que é o mais tatuado do mundo, se eu não me engano, não é o mais tatuado, ele é cheio de tatuagem O que a mãezinha fez? O que é que eu fiz sem aprontar? Mano, eu vou perguntar, vou começar a perguntar as intimidades dele e vamos tentar deixar ele construgido Tipo eu e Liv, entendeu? Vou perguntar sobre a vida dele pra ele também se apresentar no meu canal E vamos ver no que dá, né? Essas perguntas, roda a vinheta Vamos lá agora Olá Olá Olá, galera aqui na sala E aí, como você se chama? Salve, meu querido Não é pouso até ali não Moisés Estiga, pra quem não conhece Magão delas E ele, convidado especial Marcelo Beboy Beboy Então, ó, a gente pode fazer umas perguntinhas pra você? Vamos fazer umas perguntinhas aí Conhecemos o nosso convidado Palmas pra ele Todo tatuado Vem aqui Gente, é desse tatuado que eu gosto Marcelo, a gente precisa ver isso Levanta aqui pra gente dar uma avaliada Amiga, ele é muito tatuado E é tu Tira a camisa Pode, né amiga? Pode ir Vai Cara, muito tatuado No corpo todo Vira, deixa eu ver Quanto por cento do seu corpo é tatuado? 98, Fui Sério? É isso mesmo Sério? 98% do corpo tatuado Segundo maior do Brasil e da América Latina Gente Amiga, duas lindas Eita Vira as costas também pra gente ver Todo tatuado Amiga Caralho Meu Deus Que foda Tem certeza que não dói? Não, não Não, não Não, não Você participa de competições ainda assim? Como é? Não participa mais? Participa, faz workshop Na verdade o que ele faz? Ele divulga muita Muito estúdio E o ramo principal é fazer o airball Que é pintar o olho Sério? É a profissão dele Tem competição disso no caso de tipo A pessoa que for mais tatuada ganha? Sim, é o Miss Tatu Sim Ele já ganhou isso aí, né? Eu trabalho mais na questão da minha parte Eu trabalho mais em convenção de tatuagem como atração, entendeu? Eu vou mais só pra pessoal tirar foto, essas coisas da entrevista Caraca, porque também tem vários Além da tatuagem tem piercing, né? Tem várias coisas Amiga, mostra o braço Olha Caraca, mano Mas a pergunta que não quer calar Tá solteiro? Tá na pista? Não, a gente pergunta o pé Essas mulheres rolinho de meu pé E eu perdi o pé Perdi a oportunidade E na Gatishai tá na pista Perdi a oportunidade É o pé Ah, curiosidade, né? A gente tem essas curiosidades, né? Tem Tem que ter medo Tem que ter medo, né? Mas tem não, tem não As mulheres tem fetiche? Tem Tem muito fetiche? As mulheres? Cadê Lívia? Lívia, as mulheres tem fetiche? Aqui eu tô Minha homem assim, todo tatuado Eu gosto de todo tatuado Eita E a coisa mais estranha, sabe o que é? Sim É começar a tirar a roupa dele E parecer que ela tá de roupa ainda É a mesma coisa Porque parece que tá com uma capa, né? É a mesma coisa Ah, mas não tem como Aí eu fico na curiosidade Eita Eu tenho seu nome na bunda, não acredito eu não? Mentira Qual foi a última vez que você se relacionou? Relacionou? Acho que umas duas semanas A maioria das meninas que eu me relaciono Já tem um certo tipo de relação comigo Entendeu? Você já conhece? Já conheço, já saio Eu trabalho em várias convenções, entendeu? Então eu trabalho nas convenções no Brasil Você sabe tatuar não, né? Sei, eu sou tatuador Dezesseis, sei lá no Brasil Entendeu? Você é mesmo que já tatuou? Já Aí eu nem fui eu filho Sério? Aí Mostrar uma que foi você que fez Tudo Mentira Você consegue ver dessa visão assim? Olhando de assim? Não Tranquilo Tatuei com muitas pessoas Mas eu... É, você pegou paixão pela coisa, né? Eu não conseguia tatuar Os colegas meus tatuaram em mim, entendeu? Mas eu... Mas você sempre gostou de tatuagem? Hã? Sempre gostou de tatuagem Sempre Desde quando eu comecei Quinze anos, né? Quinze anos Mas aí Como você falou Você consegue ter uma renda com isso como? Isso Ó É igual eu tô te explicando Antes da pandemia Aí eu trabalhava muito em eventos Três anos já Que eu era tipo Um dos primeiros Quando tinha evento Um dos primeiros Que eles já convidavam Pra ir pro evento Como atração Era eu Entendeu? Por causa que Em eventos de tatuagem Eles trabalham assim Eles pegam Banda Entendeu? Banda E eles pegam atração Como eu Pra colocar lá Aí eles vai Postam E vai estar Vai estar Presente na convenção Uma série de boy Vai estar presente na convenção Se o nome de tal Tal, tal Ah, então era com presença Isso Aí tipo assim A foto Que eles já postavam Ou vídeo Já chamava atenção Do público Entendeu? Além dos tatuador Muito público Queria ir pra ver Se era de verdade Tirar foto Fazer entrevista E tudo Entendeu? Então Eu tirava renda nessa parte Mas É igual eu te falei Eu sou tatuador também Entendeu? Ah, já tem outra questão Tem Além de alguma coisa Tem outra coisa Também faço Divulgação de loja Também Entendeu? Tem muitas lojas É malha com o Instagram Isso Tem muitas lojas Que eu trabalho pra elas Entendeu? Faço divulgação pras lojas Entendeu? Entendeu? É Eu não quis falar Eu quero lá Não quis falar Eu quero lá Segredo, meu amigo Pode falar, Alex Não, não tenho não Antes eu tava pensando Eu tenho aqui no nariz Aqui na orelha E no umbigo Nariz e orelha Tava esperando ela falar Agora aqui Aqui, enfim Aqui Tem um lugarzinho especial Brincadeira Não Mas tem vontade de colocar Não, não Eu tenho na língua Ah, ela tem o seu face Ah, isso é lindo, cara Queria colocar Você diz a cobrinha Eu te dou um Parece uma cobrinha Coloca, coloca mesmo Não, mas aí qualquer coisa Quando a gente voltar aqui Eu trago Aí, eu vou arcar As pistas, material E eu coloco Mas aí é só que Você coloca Eu vou dar o vício Você vai colocar Ou o quê? Eu prefiro aquela balada Vai e coloca o pincel Aqui não é um lugar de quadro Tem muita coisa Tem muita poeira Lá que é esterilizado Bonitinho É verdade Até a manuseação Eu posso criar Alguma bactéria De lá pra cá Entendeu? Vou pensar em um local Aqui E já Fez a proposta Que de um pincel Aqui Ganhar o pincel Então, galera O vídeo de hoje Foi esse Com o Marcelo Bebó Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Comenta muito Compartilha Vou deixar o Instagram dele Aqui também embaixo Pra vocês seguirem ele Nas redes sociais Certo? E é isso Espero que tenham gostado Beijos Tchau 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 Tchau